Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos ao vivo diretamente do 61º CBGO aqui no Rio de Janeiro e esse nosso videocast é mais uma iniciativa da FEBRASGO para levar informação de qualidade, informação segura sobre a saúde da mulher. Esse episódio é patrocinado pela Pfizer e hoje vamos falar sobre a importância da vacinação materna para a saúde da gestante e do bebê. Meus convidados nesse episódio especial são o professor doutor César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira, diretor científico da FEBRASGO e professor titular da Faculdade de Medicina do ABC e a professora doutora Cecília Rotelli Martins, da Faculdade de Medicina do ABC e presidente da CNE de Vacinas da FEBRASGO. Sejam muito bem-vindos, doutores. Obrigada. Muito obrigada. Eu quero começar fazendo algumas perguntinhas aqui para o doutor César. Doutor, qual é a importância da imunização na gravidez? A mulher grávida, ela teve muito a margem de ser inserida nos programas de imunização. Eu recordo que no início da minha formação, já se faz algum tempo em que isso se deu, a preocupação que nós tínhamos de única vacina para a grávida era contra a tétano, para prevenir uma doença grave que ocorria com relativa frequência, que era o tétano neonatal, causa de óbito de recém-nascidos. E foi a primeira vacina. E de lá para cá, o público se fez em termos de vacinação para a mulher grávida. Hoje, felizmente, algumas doenças que acometem grávida e acometem recém-nascidos, eles podem ser atenuados ou até quase que eliminados através de programas de vacinação direcionados à mulher grávida. Esses programas de vacinação ou essas vacinas disponíveis, elas trouxeram uma redução significativa dessas doenças que acometem mulheres grávidas e recém-nascidas. Dou um exemplo, a coqueluche. Quem viveu um recém-nascido com coqueluche sabe da gravidade que é essa doença, a famosa tosse cumprida, que pode levar a óbito os recém-nascidos. Hoje você tem uma cobertura vacinal bem estabelecida, um calendário vacinal claro, de fácil compreensão para a grávida e para os profissionais de saúde, que podem atender essa questão. Apenas para dizer uma delas, a hepatite é outra, enfim, tem a covid, a própria influenza. Então são vacinas que hoje são indicadas para as mulheres grávidas durante o transcurso da gravidez. Não há contraindicação que se faça a mulher estando grávida e que podem reduzir desfechos graves quer para a mãe em si própria quanto para o recém-nascido através da transferência da imunidade adquirida pela mãe que se passa passivamente através de transferência placentária para o feto. Com isso, então, hoje é obrigação dos profissionais de saúde, de um modo geral, particularmente do ginecologista e obstetra, que acompanham essas mulheres durante o período pré-natal, e eu diria também do médico em geral, o médico de saúde da família e comunidade que está às voltas no acompanhamento dos gestantes. Ele precisa ter bom conhecimento, convencer as grávidas a fazerem a vacinação e com isso você vai atender essa redução desejada dessas doenças que acometem mães e recém-nascidos. Que bom que a ciência, as pesquisas, a medicina evoluiu e hoje a gente tem tantas possibilidades, não é? Porque além de ser uma estratégia de cuidado para a gestante, como o doutor falou, também é uma estratégia de cuidado já, de proteção precoce ao bebê. É importante salientar que o bebê, o recém-nascido, como você queira denominá-lo, ele tem um amadurecimento da sua resposta imunológica praticamente nulo durante o período gestacional, muito pequeno com amadurecimento imunológico. E ele vai ganhar essa competência imunológica ao longo do seu primeiro ano de vida. Nos primeiros meses, a resposta imunológica, mesmo feita através de vacinações, costuma ser pobre. Então é importante que ele tenha nesse período, digamos, de vulnerabilidade, que são os primeiros meses de gestação, uma proteção de anticorpos que ele adquiriu passivamente das mães. E a gente só consegue isso se as mães estiverem adequadamente vacinadas. Mesmo que elas já tenham tido essas doenças, recomenda-se a vacinação durante o período de gravidez para dar o que nós chamamos de bust nos anticorpos, para ter um incremento dos níveis de anticorpos que teria as expensas apenas da doença natural. Então é muito importante para a proteção do recém-nascido que você faça a vacinação nas mães durante a gestação. Agora, doutor César, quais são as implicações na prática para a saúde pública? Olha, a saúde pública se beneficia de várias maneiras. De várias maneiras. A primeira delas é reduzindo a morbidade e a mortalidade perinatal. Com essa vacinação, você impede mortes evitáveis que acontecem se as pessoas não tiverem essa proteção vacinal herdada, herdada não, adquirida passivamente de suas mães. Então esse talvez seja um ganho dos mais lotáveis que nós possamos ter. Mas ao vacinar as mães, você tem um ganho indireto, poucas vezes considerado, que é o ganho de você, ao proteger as mães, você faz aquela imunização de rebanho, né? Porque quanto mais mães protegidas, menor a possibilidade de circulação do vírus. Portanto, menor a possibilidade do contágio de novas pessoas. A gente aprendeu isso, não sei se você lembra, isso foi notoriamente falado durante a pandemia, quando diziam, nós precisamos vacinar pelo menos 70% da nossa população, porque aí o vírus tem pouca possibilidade de se desfundir na população, quando falávamos do vírus da Covid, né? Sim. Imunização de rebanho. Sim. Então à medida que você vacina as grávidas, você está contribuindo para a redução da infecção, mesmo em não grávidas, na população em geral. Então talvez esses sejam os ganhos maiores, além de evitar também a mortalidade materna. Antes da gente passar para a doutora Cecília, eu tenho mais uma questão. A prevenção ainda é um entrave para a saúde das mulheres? Eu acho que as mulheres, elas têm uma preocupação diferente quando estão grávidas em relação ao seu período não gravídico. A grávida, à medida que ela é engravida, quando ela se sente grávida, ela passa a ter uma preocupação central na sua vida, que é com o bebê que ela carrega no seu útero. Então ela não quer fazer absolutamente nada, nada que em princípio possa trazer algum prejuízo. E aí a mídia não contribui muito, porque tem notícias na mídia, particularmente nas mídias sociais, não na mídia oficial, responsável, mas nas mídias sociais, que é um terreno sem dono, em que se apregou a riscos infundados, inverídicos, falaciosos da vacina. A gente sabe que as vacinas são seguras. E a gente sabe de que maneira. Através de estudos que procuraram, de maneira responsável, com metodologia adequada, aferir esses riscos. Os estudos melhor conduzidos, provavelmente a doutora Cecília terá até a oportunidade de detalhar esses estudos, mostram que não há preocupação com relação à segurança. Não traz nenhum mal, ao contrário, traz benefícios. Então eu imagino que essas preocupações trouxeram no momento algo que eu nunca imaginei que fosse ver, que é a hesitação vacinal. Eu me lembro, na minha infância, por exemplo, ou como médico, fazendo já o meu período de formação, os ambulatórios de pediatria, que os médicos falavam da conveniência da vacinação para as crianças e as mães não titubeavam. Elas levavam as crianças e não faziam questionamentos. Hoje tem pais que não vacinam crianças mais. Hoje nós estamos temerosos que doenças erradicadas no nosso país possam votar. É exemplo da poliomielite, por exemplo, que quem viveu a poliomielite, você, minha jovem entrevistadora, acho que não chegou a ver casos de poliomielite, eu vi casos graves de poliomielite, de colegas contemporâneos que tinham um comprometimento absoluto do seu sistema locomotor por sequelas de poliomielite. Podem ser que erradicou. As pessoas dos tempos atuais nunca viram um caso de poliomielite. Não podem nem imaginar a dramaticidade disso. Então, me parece que é uma irresponsabilidade essas notícias que correm por aí. Nós precisamos, como médicos, como profissionais de saúde, incentivarmos as nossas pacientes para que elas se vacinem. Nós sabemos que uma paciente, quando incentivada pelo seu médico, a possibilidade dela se vacinar é muito grande. Se o médico se omite, se ele não participa ativamente, a possibilidade de se vacinar é muito pequena. Então, na nossa mão está uma arma poderosa que é o convencimento das pacientes para que elas se vacinem. E a informação de qualidade, informação segura. Exatamente, exatamente. Doutora Cecília, como as vacinas funcionam para a proteção da mãe e do bebê? E, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Muito obrigada. Então, completando o que o professor César falou, a gente tem a possibilidade de vacinar uma gestante com o objetivo de proteger a mãe contra uma doença e de proteger o feto e o recém-nascido. Como? Primeiro que nós temos patologias, temos vírus, como viram na pandemia, que causam para gestantes e outros grupos de risco enormes malefícios, enormes, que a gente chama de eventos adversos, aumentando o risco de hospitalização e morte. Então, nós vimos mulheres gestantes morrerem com Covid numa época que a gente não tinha ainda acesso às vacinas e que, após a introdução da vacinação, essas estatísticas mostram a verdade que é, vacinou, essa mulher está sem risco de agravamento e sem risco de morte. Então, o número de mortes e de hospitalizações caiu de uma maneira surpreendente. E isso, então, é a proteção materna. E a proteção fetal, você pode me perguntar. Então, existe já o conhecimento, né, que a gente tem, o conhecimento acadêmico de trabalhos demonstrando a passagem de anticorpos da mãe para o feto e que o feto, nos primeiros meses, até depois do nascimento, até três meses depois do nascimento, não tem a capacidade de fazer os anticorpos próprios. Então, ele depende para a sua proteção desses anticorpos transferidos durante a gestação da mãe para ele. E a mulher imunizada, a mulher vacinada, tem uma quantidade de anticorpos muito grande, capaz de passar para esse bebê de maneira que no nascimento, antes dele ter o sistema para se proteger próprio, ele tem uma quantidade grande de proteção. E assim, a gente tem as vacinas indicadas, seguras, durante o pré-natal, para a proteção da mãe e a proteção do bebê. Quando a gente fala em prevenção, claro que isso reduz, né, doutora? A morbidade, a mortalidade neonatal. Acho que é importante a gente frisar isso. Com certeza. E a gente, nós estamos vendo agora uma época pós-pandemia em que a gente vê que a maioria das pessoas já esteve em contato com o vírus, com o SARS-CoV, e aí já desenvolveu uma imunidade própria e nós temos ainda uma população de bebês que estão nascendo e que não tiveram ainda esse contato e ainda não tem a capacidade de lidar com esse vírus que para esse organismo é um vírus que ainda não ocorreu. Então, torna-se nesse momento importante reforçar a importância da vacinação contra a COVID na gestante para a passagem desse anticorpo, para proteger esse bebê que vai nascer ainda sem ter tido contato com a doença. Doutora Cecília, as vacinas são seguras? Em que cenários, em que situações elas são contraindicadas? Então, existem vacinas que são indicadas na gestação e existem vacinas que são contraindicadas na gestação. Existem vacinas que são feitas de uma forma que o vírus é completamente inativado, são as vacinas inativadas, tem as vacinas que são feitas através de sequências de DNA do vírus, modificadas, como são as vacinas de mRNA, que dá COVID, e tem as vacinas de vírus vivo, que aí sim, vírus vivos que são contraindicadas na gestação. Então, a gente já tem esse conhecimento para afirmar para você que as vacinas inativadas já são usadas há longas décadas com a vacina do tétano, com a vacina com a vacina da gripe e que não causam morte, não causam aborto, não causam malformações para o bebê, e são vacinas extremamente seguras. E a história, o tempo de uso tem demonstrado cada vez mais que as vacinas inativadas não têm qualquer evento adverso sobre a gestação e sobre o feto. E as vacinas mais modernas que têm essa modificação que é feita em laboratório do modelo do vírus, que são RNA modificados, são vacinas extremamente seguras, elas não contêm o DNA do vírus, elas não causam doença, elas não causam qualquer evento que possa fazer mal. Aí tem o problema que a gente chama hoje de infodemia, que é o excesso de informações que não são formações corretas. Então, nós temos um excesso de informações através das mídias sociais, através dos canais de comunicação, e que as pessoas com intenções que a gente desconhece provocam problemas de saúde e que levam ao que o professor chamou de hesitação vacinal. A gente citou bastante aí o COVID, mas acho que é importante a gente destacar o desafio que temos com outros vírus respiratórios, influência, o vírus sensencial respiratório, causador da bronquiolite, qual o impacto de todas essas doenças, além do COVID, para a mãe e para o bebê? Então, nós estamos aprendendo que todas as infecções respiratórias na gestante, elas têm um comprometimento maior para a mãe e para o bebê. Então, as infecções respiratórias, como a influenza, como a COVID, a gente já falou, elas provocam distúrbios que essa mulher, imagina, com uma gestação, com o bebê no útero, vai ser entubada numa unidade de terapia intensiva, a dificuldade que é de manusear uma gestante. Mas, nós temos infecções já antigas, como o vírus sensencial respiratório, que sempre foi um problema de saúde, principalmente nos países de média e baixa renda, aonde, após o nascimento, o número de mortos, de neonatos, de recém-nascidos mortos, a mortalidade é muito alta pela famosa bronquiolite. Não existe uma mãe que já não teve ou uma mãe que não conhece um caso de bronquiolite e o quanto severo é essa infecção que é causada por um vírus respiratório, que é o vírus sensencial respiratório, que nós, médicos, chamamos de VSR. Doutora, para a gente concluir aqui esse momento da nossa entrevista, apesar do nosso Plano Nacional de Imunização ter um calendário específico para as gestantes, a gente vem observando uma redução da cobertura vacinal nos últimos anos. Quais são os desafios? Qual é o papel do obstetra, do ginecologista do obstetra para aumentar essa cobertura? É um papel do ginecologista do obstetra, é um papel como o professor falou, do médico de família, dos influenciadores da comunidade, é um papel das enfermeiras, então, os profissionais de saúde têm que ter a sua consciência, a sua responsabilidade na hora de aconselhar, na hora de responder, na hora de prescrever uma vacina e da obrigação que tem hoje a prescrição da vacina. Então, os ginecologistas e obstetras têm que estar cientes que, uma vez que ele consegue esclarecer, que ele consegue mostrar a segurança da vacina, que ele consegue indicar a adesão à vacinação, o nível sobe de uma maneira já comprovada por trabalhos científicos. À medida que o paciente tem uma vontade de se vacinar, mas encontra um profissional de saúde não responsivo, que não consegue esclarecer e o próprio profissional mostrar dúvidas com relação à segurança da vacina, essa adesão vai cair e esse paciente provavelmente essa mulher, essa gestante, o que seja, não vai procurar a vacinação. Então, assim, a importância é muito grande e a gente tem visto e tem nós como somos professores e somos e militamos nessa área, a gente tem tido um esforço enorme de chamar a atenção dos ginecobstétras, dos médicos de família, dos profissionais que lidam com a gestante para cobrar a carteira vacinal, cobrar a vacinação, essa vacina que estão para a gestante acessíveis na saúde pública, no PNI, de uma forma gratuita em todas as UBS. Doutor César, indo de encontro ao que a doutora Cecília falou, é muito importante quando a gente fala em vacinação na maternidade, em prevenção, esse aconselhamento médico, esse suporte para a mãe, para a gestante, não é? Sem dúvida, é muito importante, até porque o ginecologista e obstetra, é importante registrar isso, ele ficou um médico de atenção primária, não só durante o atendimento da gestante, que é um atendimento específico de acompanhamento carnatal, como de resto ele é um médico de referência para as mulheres, se você abordar num local qualquer do Brasil, e mesmo fora do Brasil, quem é o médico de referência das mulheres, elas vão referir que é um ginecologista e obstetra, em cifras alarmantes, ao redor de 90, 95% das mulheres dizem que, qual é o seu médico? Elas dizem, é um ginecologista e obstetra, elas criam vínculos muito fortes, o ginecologista é um médico muito confiável para essas mulheres, onde elas descrevem, além das questões de saúde, de um modo geral, seus hábitos de vida, as mazelas todas da sua vida são compartilhadas com o ginecologista e obstetra, portanto, esse médico fica um médico muito próximo, de muita confiabilidade e a orientação dele é muito valorizada pelas pacientes. Então, se durante o pré-natal o médico traz à tona a importância da vacina e mostra com convicção a segurança, a efetividade da vacina, a mulher certamente vai aceitar essa indicação e vai se vacinar. O médico, nós médicos, há muito tempo temos uma preocupação em minimizar riscos das nossas pacientes. O médico que acompanha o pré-natal fica acompanhando a evolução do peso, se ela está ganhando muito peso ela passa a ter risco da doença hipertensiva específica da gravidez, da pré-eclâmpsia, estamos acompanhando a pressão arterial, o desenvolvimento do bebê. Então, tem uma série de questões, tudo isso para você antecipar medidas profiláticas para evitar desfechos ruins, como, por exemplo, mais cedo na gravidez, evitar abortamento, adiante você evitar parto prematuro, evitar natimortalidade, evitar recém-nascido de baixo peso. Nesse cenário, a vacina, até com esse propósito, tem um significado fundamental, porque ela é muito importante para minimizar desfechos graves. E nós médicos agora, nós ginecologistas, não é da nossa cultura da vacinação, isso é novo na prática do ginecologista obstetra, não é do pediatra, o pediatra faz isso há décadas. Nós, ginecologistas, estamos engateando e incorporando esses hábitos, mas à medida que nós nos convencemos da importância deles, nós vamos conseguir vender essas convicções para os pacientes e, certamente, será um instrumento de convicção e de motivação muito valioso para que as grávidas se vacinem. E já que a gente falou de tantas informações, desse mar de informações equivocadas que a gente vê aí na internet, eu queria complementar aqui o nosso bate-papo com alguns mitos e verdades. Quero começar com esse aqui, vacinas podem causar autismo. Doutora, mito ou verdade? Isso é um mito. O autismo, todas as doenças como o autismo que não tem uma causa definida, eles têm sido propostos como pode ser a vacinação e começa a ser um mito. Não, isso não é verdade. Tem estudos comprovando que vacinação não causa autismo nenhum e isso tem que ser combatido. Eu queria oferecer uma contribuição, não sobre a resposta que está muito bem construída por parte da doutora Cecília, mas sobre o significado dessas informações. E aqui quero trazer à tona uma frase do Einstein. A Einstein promoveu a ficção do átomo, como todos nós sabemos. E Einstein dizia é mais difícil quebrar um mito do que quebrar um átomo. ou seja, o estrago que uma informação falaciosa como essa faz, ela é terrível de ser quebrada. Porque se uma mulher ouve que a vacina pode levar ao autismo, imagine você até que isso seja aclarado, o dano que isso promove. Porque ela vai jogar dúvida para ela. Ela vai dizer, poxa, por que é que estão falando isso? Algum fundo de verdade pode ter nisso. aí vem os cientistas, vem os trabalhos que mostram, mas quebrar esse mito é muito difícil. Então, o estrago que isso faz é enorme, ainda que a gente tenha evidências para mostrar que não é verdade, mas o estrago já está feito. Doutor, vou pedir por gentileza para o senhor não colocar a mão no microfone para a gente não ter nenhuma interferência e vou seguir aqui com os nossos mitos e verdades. Doutor César, a vacinação maternal pode prejudicar o desenvolvimento do feto? Mito ou verdade? Não. Não. O uso da mesma linha de argumentação que a doutora Cecília usou para responder à questão anterior, todos os estudos disponíveis nas mulheres vacinadas não mostram diferença no desenvolvimento do recém-nascido, no desenvolvimento fetal, no peso e mesmo na vida pós-natal. com relação ao desenvolvimento intelectual, desenvolvimento ponderal, portanto, não traz risco nenhum. Esse é um mito que não faz o menor sentido. Outra informação difundida aí na internet que eu quero saber se é mito ou verdade, doutora. A mãe já foi vacinada antes da gestação, então, não precisa se vacinar durante a gravidez. Existem algumas vacinas que realmente se aproveitou, por exemplo, as vacinas sarampo, cachumba, rubéola, varicela, que são vacinas de vírus vivos, que não podem ser de HPV, que não podem ser administradas durante a gestação, elas realmente, se a mulher já foi vacinada, excelente, e se não foi, não é na gestação porque são vacinas contraindicadas. Mas, existem vacinas que são indicadas para serem tomadas em todas as gestações, como, por exemplo, a vacina da coqueluche. Então, se você esteve grávida e tomou a vacina da coqueluche, no ano seguinte está grávida de novo, você precisa tomar outras doses porque o espírito de tomar essa vacina para a gestante é a transferência dos anticorpos da mãe para o feto e proteger o feto de uma coqueluche nos primeiros meses de vida que só quem viu um quadro de coqueluche em recém-nascido vai entender a necessidade de proteção porque esse bebê é aquela tosse comprida, é aquela tosse que vai levar o recém-nascido, principalmente os de baixo peso, para a UTI e quando em muitos casos vai levar ao óbito. Doutores, excelente esse bate-papo. conseguimos quebrar alguns mitos aqui, hein, doutor? Quero as considerações finais de vocês para a gente encerrar. Não, agradeço a oportunidade de a gente tratar de um tema tão relevante, espero que a nossa conversa possa produzir reflexões em quem tem a oportunidade de nos ouvir, porque nós temos um instrumento valioso hoje, disponível na rede pública que são as vacinas que podem ser feitas de um modo geral para a população como um todo nas suas respectivas as faixas etárias, com as suas indicações específicas e agora também na mulher grávida. A mulher grávida não é um ser imaculado que não pode ser vacinada. Historicamente, essa preocupação existia, mas hoje esse paradigma está quebrado. Você pode, deve e seria irresponsável não vacinar as mulheres grávidas. a vacinação salva vidas. A vacinação melhora os índices de mortalidade, todos os índices de qualidade de vida são melhorados pela vacinação, portanto, não há por que deixar de fazer. Então, espero que essa nossa fala, me sinto muito honrado de estar aqui acompanhado da doutora Cecília e acho que todas as ponderações que aqui foram feitas espero que gerem profundas reflexões e que todos nós possamos aderir a convencer as nossas mulheres grávidas a se vacinar. Doutora, eu agradeço a oportunidade e estou honrada de estar ao lado do professor César e dizer que as vacinas elas são vítimas do próprio sucesso porque elas eliminam as doenças e a pessoa passa a ter a falsa percepção de que não existe mais a doença e que não precisa mais vacinar e após a pandemia com esse excesso de desinformações com essa infodemia nós temos quedas nas nossas coberturas que temos estar atento para o que já foi chamado a atenção aqui para o ressurgimento de doenças que nós já tínhamos eliminado com o nosso Programa Nacional de Imunizações. Então, as vacinas estão aí tem vacinas o Programa Nacional de Imunizações tem 43 vacinas disponíveis para a população na rede pública então basta ver o calendário vacinal principalmente da mulher em todas as fases da sua vida incluindo a gestação e saber da necessidade dessa proteção. E é o que a gente sempre diz e repete converse sempre com um médico um médico de confiança um médico credenciado e busque informações de fontes seguras. Doutores, muito obrigada muito obrigada a você pela audiência e continuem ligados no nosso próximo episódio tem mais. Até! Tchau, tchau!